Passei a noite rindo de carinho A minha esposa olhando em meu rosto Virou uma fera, se agarrou em mim Onde você estava, me fale agora Conta essa história todinha pra mim Do outro inimigo pra minha esposa Você denunciou dos lábios de alguém O meu rosto passou, testemunhando Minha traição Batou em mim, minhas desculpas Você desmentiu A minha esposa pra longe partir No quarto vazio estou na solidão Batou em mim, minhas desculpas Pra minha esposa você denunciou Dos lábios de alguém do meu rosto passou Testemunhando minha traição Batou em mim, minhas desculpas Você desmentiu A minha esposa pra longe partir No quarto vazio estou na solidão Jota Marques e Xavier Duplão Apaixonado Canta bonita Inclusive eu estou gravando uma música no meu No meu 12º CD Uma música do meu amigo Jota Marques Ele é um bom compositor também Abração pra você Jota Marques Programa Certo em Festa Quer mandar agora um grande abraço Pro meu amigo Edinho de Poços de Calda Grande abraço pra você Pessoal aí de Minas Gerais Curtindo o nosso programa E agora eu vou trazer uma atração bem bacana Quero trazer ele Meu companheiro, meu amigo Suzano Loredo Deixa cair Dieguinho